Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no server Pokémon Olha aqui, eu consegui de novo essa miséria aqui, é ruim velho Eu tive que fazer Great Ball pra pegar essa miséria aqui Hoje o tempinho não tá muito legal, eu deixei aqui fazendo um bom tempinho Que delícia, o que falta aqui mais? Falta essa Azuberry aqui Não sei se eu vou colocar pra fazer mais, acho que não precisa não, setenta e poucas, setenta e três Pokébolas tá de bom tamanho, eu não vou capturar os cento, os cento e quarenta pokébolas, sei lá Tem muito mais do que isso, mas a primeira geração, né? Aqui, isso aqui, isso aqui Bota aqui Eu não sei onde que eu vou guardar todas essas pokébolas, tinha que ser um lugar bem legal Acho que eu vou ficar só com dez Tá ótimo Ah, isso aqui eu vou jogar aqui, isso aqui também não quero, não preciso E É, eu vou... Aqueles ali, ó Tinha deixado vocês aqui bonitinho De enfeite, vocês saíram Aqui Você também, vou passar É, eu vou evoluir, acho que a Nidorina O Eevee, eu acho que ele não evolui Ai meu Deus, ele tá com fome Porque eu também, ó Porque eu também evolui tanto... Opa Mais fácil pegar aqui no Charizard Que no Charizard tem um monte Eu acho que ele come carne Você come carne? Não Não adianta nada Eita Só um pouquinho É, não sei o que que... Eu tava querendo evoluir a Dratini Mas... Vamos evoluir ela, vai E eu queria evoluir a Nidorina também Na verdade eu tinha que evoluir o... O Bubassauro, né O Vissar Não sei Eu vou evoluir a Dratini Vai É, não dá pra... Dá... Deixa eu ver aqui Tem 20 níveis, não sei Talvez eu... Quanto de vida que você tem, querida? Meu querido Macho, né Hum Não é lá essas coisas, né Mas ok Eu não sei se eu matar um... Um Pokémon com eles na... No... No ombro da XP Eu tô tentando evitar Colocar na Pokébola, né Porque... Depois do que aconteceu Com o meu Dratini Antigo Ai, farmei sem querer Ok Vamos... Vamos esperar um pouquinho Ai, meu Deus Uma minhoquinha aqui passou Pera que, tipo Aqui, ó Você não consegue ver nada Você não vê nada É nem uma minhoquinha que passou Vou colocar a sua vida Porque não vai bater E por enquanto Eu não consigo montar Aí, ó Ainda não consigo montar Chateada com você, Dragonair Mas Vamos ver o que Quanto? 2 mil de vida Naquelas, né Naquelas De um macho Você virou uma fêmea Eu não tô entendendo a... Tipo, a ideia assim Do Pokémon, né Como assim? Um macho vira uma fêmea? A fêmea vira um macho? Meus suspeitos aí Vai lá pra lá Cobrinha Ai, eu nem vi como você fica no... No ombro, né É Dentro do possível, né Vai pra lá Isso aí Olha que bonitinha Já é do tamanho do Charizard Vamos ver É... Não sei Nidorina Ivesar O... O Ivesar Por enquanto ainda tá bugado Ele não evolui Então... Uma Nidorina, vai Depois do tempo que eu peguei ela No último eu evolui o... O Ivesar Nem vi quanto que o Ivesar ficou Eu ouvi Ou eu vi, né Que triste Que eu não posso montar nele Eu posso montar Eu não posso sentar nessa rosa aí, não Né Vamos lá, Nidorina Iê Calma aí 15 pontos Não Não dá Iê Iê Vamos explorar esse mundo 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 de Pokémon É... Vamos procurar um bicho aqui bem legal Pra gente matar Tá com aquele Regigigas ali Tomando banho Vai disipir Desprevenido 56 56 Para de ficar bugado Para de ficar bugado Olha, ele dá quase a mesma coisa de dano que eu Vai, Nidorina Bate, caramba Não foge Não foge Eu tenho um machadinho de pedra E eu não tenho medo de usá-lo Mas, maldito Como que você subiu aí? Então, né A vida dele tá absurda agora Não tá legal Eu vou deixar você sobreviver por hoje Você quer treta de novo? Você quer treta? Não Só tá de boa ali Ok Ah, meu Deus E agora? Tinha um pincel por aqui, né Que eu matei Que eu matei, não Que tá... Aquele ali Olha Que pequeno ali Olha É um outro Bate mesmo Ai, meu Deus O miau junto, não Deixa eu bater em você Miseria ruim Então foi mais ou menos assim Que eu peguei o meu Pode ser assim Pode ser assim Vai 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 Pegou Pegou Aí Que bonitinho Eu já tô com um no colo, né Então vem Vamos lá pra casa Apareceu um viviçoro Aqui Ok Mas que estranho Apareceu um ali Né Estranho Ou é Dragonair Você tá me seguindo, Dragonair Tá uma vergonha na tua cara Calma aí Fica aí Isso É Eu acho que eu vou Eu vou evoluir esse daqui também Porque eu vou evoluir os dois Junta-se Aí Eu quero ver o que vai sair de um ovo De Dragonair Ai, meu Deus Você quebrou meu sapatinho de Couro Não vem não, hein Não encrenca não, hein Tem um machado aqui bolado Não tem medo de usar Certo Certo, 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 certo Abotrefe Meu Isso aqui tem muita vida Muita vida Essa Abotrefe Meu Deus Que trágico Eu tô matando Tudo que tá passando Pela minha frente Isso já vai evoluir? Eu queria evoluir Meus outros bichos também Você quer que eu te dê um tempo Pra você processar Um ponto Isso daí é Sacanagem Matar o bicho Ganha só um ponto Esse Charmeleon Esse Charmeleon Rodos Não vai ganhar nada Vamos ir aqui O que que é? Muita pode Deixa eu ir milhão e oito não Regigas Olhou Ó, o Pinser Cento e oito Ó, boladão Mas não quero Não quero Pinser Eu não gosto do Pinser Não, na verdade Não tem nada contra o Pinser Mas aqui Eu não quero Quando eu não quero Eu não quero Ai, meu Deus Eu sou um Lucar aqui Nível 4 Você bateu em mim, né? Ô, você não era tão forte assim Vocês estão Estão coisando Esses Pokémon Esses Pokémon não Por que que você veio Bater em mim? É fora Ó o Charmeleon 112 112, maluco Que bichão, hein? Dá licença Estão com algum problema comigo Tem um Pinser aqui 40 Mas tem um outro Diz que tem um outro Por aqui É o Charizard 120 Esse? Não Tá ali ainda no chão Será que ele dá muito porradão? Será que ele dá um porradão Muito porradão? Tadinho Só que eu posso Bater nos bichos aqui Ué Charizard Tué Bom Eu vou capturar você Ai Poké Bola Cadê a Poké Bola? Nossa Já pensou Cair no Regigigas? Eu capturo o Regigigas? 16 Não queria não Eu não sei Eu queria pegar aquele Charizard Ver se ele vai ficar bolado Vai ser muito bom Eu acho que eu vou esperar um tempinho Ele descer aqui Aqui, aqui, aqui Acho que é ele Acho que é ele Não, não é Mas ele tá ali em cima Se eu conseguir Correr ali Será que eu consigo pegar com essa? Ou será que era bom eu fazer a outra? Ai, Jesus Ai, eu peço Será que é que ele tava, né? Ou não? Não tô enxergando Não sei se é isso aqui, Lili Eu tava tipo ali Eu acho que é aquele Aê, maluco Vai falar que eu não sou caçadora de Pokémon Não Não Ai, não é O 60 Não Ué E o outro, então? Tá Eu gastei duas Pokéballos Sem precisão Cadê o outro Charizard? Não pode ser o que tava aqui Tem uma queda aqui Que eu caí Ah, então Olha lá Onde será que ele foi? Chateado Ele foi pra lá Ele foi pra lá É esse? Será? É esse mesmo Mas acho que não vai perder, não Não, ó Nem sei onde caiu Não, não vai pegar, não É muito difícil É muito difícil Olha lá Ele foge Quase que eu caí do barranco Menino Bom Tem um outro lá embaixo Eu não sei que nível que é Ali perto do e-drop vermelho Eu vou pra casa Pra fazer uma Pokéballa mais forte Depois daqui Pegar uma Ultra Ball E a gente volta aqui Pra pegar ele Enquanto tá fazendo aqui Deu pra fazer bastante Eu vou Acho que dá pra evoluir já, né? Você Olha lá Quanto ponto que deu Que bom Dá pra colocar Movimento Speed Não sei por quê Foi? Ela virou fêmea de novo Ah, verdade, né? Como que eu vou cruzar o 3 se um é fêmea ou até macho? Esqueci desse detalhe É, são dois fêmeas É, agora eu não sei Não, não quero dar hide não Quero dar pick-up Chuve antes de ir E Vamos pegar aqui, ó O que menos tá fazendo Vamos lá Ele ainda está aqui Ele ainda está aqui Só esperando Por mim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tu não sobe não, rapaz Tu não sobe não Tá, eu joguei uma pra Pro nada Moço, você tá voando muito rápido Agora eu peguei você Vai cair no chão Cadê? Rapaz Fica na Poké Bola Eu vou dar uma aparcada Onde que ele caiu? Pegamos Yeah Ai meu Deus Sou muito caçadora de Pokémon Vamos voltar Vamos pegar Cadê? Pera aí Antes de coisar Vamos coisar, né? Antes de coisar Vamos coisar Porque coisar é bom Ahn Eu vou ver um negócio aqui Mas não tá aqui Tava aqui Aqui, aqui, aqui Seu pincer Cadê? Cadê tu? Não foge Tu caiu? Ué Ai meu Deus Ele me bugou Pronto Prontinho Eu acho que agora O... A Nidorana Nidorina Nidorana Eu sempre falo Nidorana Não sei Parece tipo margarina Doriana Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada Nossa, você usou quase tudo Meu metal Tem um... Tem um pouco mais metal Pra fazer Tem que pegar mais metal Na verdade, né? Que... Comeu meu metal Aqui, xozard Aqui, pode ficar tudo aqui O sapatinho Quebrou Aqui, depois eu arrumo Vamos lá Nidorina Iiii Xozard Vai, eu escolho você Ah, que delícia Ó Faz casalzinho Ai meu Deus Tô emocionado Vamos evoluir aqui A Nidorina Dezesseis níveis Filha Bom Trezentos e oitenta de vida Um bicho cento e sessenta Ô Cento e dezesseis Vai Ou vai faltar nível Vou falar que vai faltar nível É isso Você tá falando Tá faltando nível Fala sério Eu ia ali pra dentro do vale Pra... Ai meu Deus Não Eu quase taquei uma pokebola Não quero pegar esse bicho Nível oito Tá doida, né? Bom Pra bater É... Matar em algum Um bicho Eita, sai Só que Já tava aqui Me esperando Com a shop Então Esse bicho aqui É muito fraco Aquele cento e oito Esse daí Quanto que tava me batendo Não lembro Não vi Mas aquele cento e oito Deve ser fortão, né? Me bateu Cachoro Bom Acho que Depois desses dois aqui Ela vai evoluir Com certeza Tinha algum bicho aqui Mas só Só um charmeleon Charmeleon tem Todo lugar, né? Não podia ser assim, não Eu toda hora Tô com fome Eu tô comendo as frutinhas Tô comendo as frutinhas Eu mandei aqui fazer Carne Aí, ó Eita Agora tá bom Bora lá Agora tô evoluindo O que que é isso Nidorina? O que que é isso Nidorina? Fala sério Que você não vai evoluir Fala sério Eu vou tentar Deixar ela Na Pokebola Pra ver se vai É No próximo Não sei no próximo vídeo Mas eu vou fazer O bebê de Charizard Pra ver como que tá Eu vou tentar Ver se eu Evoluo O Dragonair Ver se pelo menos Algum dessas duas Aqui Vira É Macho, né? E depois Evolui Vivisar A gente vai indo A gente vai indo Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever No meu canal Passa no canal Da Candy Do Dex Do Bacon Que também tá fazendo Série de Pokémon E a gente se vê No próximo vídeo Evolui Tchau